O Sorte! Repita o público, O Sorte! O Sorte! Isso é muito bom! Aí sim, hein? Então, O Sorte! Joga lá, cidadão! Vou te contar uma história. Aconteceu? Alguma cocheira? Fora região da cabeça? A história era mais ou menos assim. Margarida era rosa, bebe! Chorosa e grã-pula, tipo Casa das Camelhas. O Sorte! Bromelha toda prova, a enlouquecer nela, tipo 1 e 3. Brontosa é um livro, causa delírios. Líria, vício é vigiar, chique como orquídea. Elas como sabambá e chaximflor, perto delas outras são capim. Por girassol violenta, beleza violenta. Passou aqui como se o mundo grindasse a árabe. Flor de laranjeira afirmando a intenção. Flores e mais flores, todas as cores da verão. Me atuvi com a fama dela da favela, enquanto eu tava com a rica. Ju, a Zé do Caruru. Mas quando me falava que essa linha tava mais do que chu. Ju, seu Wilson, foi uma história complicada. Chega aí! Você era um bravo, ela era rosa. E caiu em nós, gatinha. Feito no cavalo, na moçã do cavalo. E quero botar. É uma velhinha, chamei de papete. Era o fim de verão, esteio no tapete. Mas era ruim, a deitou. O amor, pra deita mudou. Mas no fim, era uma treta também. Não sei da tristeza. Quem me quer, não me quer, ó. Nosso amor perfeito. Amargou, tipo de ló. Maria sem vergonha, eu pulo. Chamei de treco, de quatro, molho e ló. Enraizou o fundo. Mas você não dá. Ou melhor, dá para todo mundo. Vista e fez do jasmin. Primeza, planta, pesa, franquinha. Óleo, magnórico. Deus é Israel, vitória, régia. Brincos de princesa. A sala é a altura. Madre de Deus, não vai não. Cê me quis. Saldino, chorão. Costela, cadão, rascou os cabelos. Fico só no céu. Então vem, meu coração. Bate e grita. Assim, a arma brisa. Cássio merece. Era uma sua. Espada de São Jorge. Puxar de comigo, ninguém pode. Imagina a depressão. Sentada na calçada, seu Wilson. Vista a nós. Você é o carro. Ela é rosa. Que ganha de longe. Que gatinha. Queimou, cabra. Dando só o viado. E veio botar. Ela é outra minha. Chamei no barco. Eu te quero. Eu te quero. Espeito a pente. Mas ela é ruída. Pegou a boca. E voltou. Mas no fim. Era uma grita. O que fica? Eu tô acs. Eu também sou jovem, a gente tem aí o que a gente quiser. Eu também sou jovem, a gente tem aí o que a gente quiser. Eu também sou jovem, eu sou jovem, eu sou jovem.